Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal para fazer um tutorial, né? Como fazer aquele boneco incrível e fácil de fazer, tá? Me pediram para me ensinar como é que faz esse boneco, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Já estou com papéis aqui, vou utilizar esses papéis, tá? E vamos começar pelo corpo do boneco, tá? Vamos começar pelo corpo do boneco. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai definir, né? Vai escolher a largura do corpo do boneco. Como é o corpo, você vai escolher, né? A largura e o tamanho, tá? Vamos lá aqui. A largura, eu não sei se está muito bem. O boneco, eu acho que vai sair um pouco magrinho, dependendo da largura do corpo do seu boneco. Como essas folhas aqui, esse papel tem linha, aí eu fiz, ó, a largura. Um, duas, três, quatro linhas, ó. A largura do corpo do boneco, tá? Esse boneco que eu estou fazendo, mas você escolhe a largura que você quer. Não sei se ficou grande o corpo dele. Eu acho que ficou grande. Eu vou passar para outro. Vou fazer mais largo um pouco. Aqui, ó. Esse primeiro vai fazer o corpo do boneco, desse jeito aqui que eu estou fazendo, tá? Eu não gosto de fazer com régua, eu gosto de fazer a olho. Mas se você gosta de fazer com, né, medindo, né, o tamanho certinho, melhor ainda. E aqui está o corpo do boneco, ó. Vamos fazer essa parte aqui. E aqui, os dois lados. Como se fosse o braço, né, mas não é o braço, tá? É do lado do corpo do boneco. Não é os braços, não. Aí vamos fazer o quê? Assim, ó. Os dois lados tem que ser igual, que é o lado do corpo do boneco. Aqui pode ser que não esteja igual, tá? Quando eu faço a olho, aí pode ser que saia com algum erro. E assim. Aqui. E o mesmo tamanho aqui, tem que ficar aqui, ó. Pra quando fechar, em cima. Aqui, ó. E aqui embaixo, também. Vamos passar uma linha aqui, ó. Pronto. Aqui, é o corpo do boneco, né? Então, aqui você vai olhar o que o seu personagem tem, tá? Pra fazer a pintura, os detalhes. Aqui, ó. Você vai olhar o que o... O corpo do seu personagem, né? Do boneco que você for fazer. Você olha e vai fazendo os detalhes. Vou fazer simplesmente um detalhe simples, tá? De qualquer boneco. Simplesmente, vou colocar aqui nesse boneco, uma camisa. E aqui a parte da calça, ó. Tá? Ó. Aí você vai fazer igual, né? O que o seu personagem tem, tá? Fazer isso mais simples. Menos demorado. Pronto. Aqui é o lado. Como aqui é o lado, né? É o lado do corpo do boneco. Aí aqui, essa linha aqui, que... É o... A metade da calça, né? Que fica pra cima. E que vai pra baixo. Vou colocar nesse boneco, uma camisa simples. E... Uma calça. Normal. Esse boneco vai ter só isso aqui. Tá? O detalhe vai ter. Pronto. Aqui, ó. Já está pronto, né? Como aqui é o corpo, já está pronto. Aí vamos pintar com qualquer... Fazer assim, ó. Ó. Você vai fazer assim. Eu estou fazendo assim, que eu mesmo estou fazendo um boneco qualquer, tá, pessoal? E os detalhes assim, simples. Como esse aqui, que é uma camisa azul, que eu estou colocando no boneco. E vamos colocar uma calça vermelha, né? Aqui, ó. Tem essa parte aqui da calça. E aqui azul, que é o lado, né? O lado do corpo do boneco. Que é a camisa ainda, né? A camisa dele. E... Esse boneco aqui, pessoal, é daqueles, né? Que eu já tenho feito aqui no canal, tá? Daquele que, por trás, né? Não é fechado. Então, é desse modo aqui. Me pediram para ensinar como fazer esse modo de boneco. Então, é assim, ó. Aqui é o pescoço, né? Aqui, ó. O pescoço. E pinta com... E aqui, pode pintar com vermelho. Com vermelho ainda, né? Que aqui vai fechar. Vai ficar para baixo. E continua aqui fechando. Que aqui vai levar para baixo. E... Aqui também. Deixa eu ver aqui. Vamos pintar aqui também. Aqui, isso aqui eu vou cortar. Vou dar os cortes e vou fechar. Aqui azul. E a parte da camisa ainda. Fechar aqui também. Pega aqui essa parte aqui. Eu vou colar. Pronto. Aí, fazer o que? Aqui é o corpo. Vamos cortar, ó. Depois de... Feito os detalhes. Você vai e corta. Corta direitinho. Recorta. Pronto. Ó. Depois de recortado. Só que eu estou fazendo com uma folha só. Tá, pessoal? Mas vocês procurem fazer com uma folha, tipo, drobada. Para a camada ficar mais grossa, né? Estou ensinando a vocês. Mas usando uma folha fininha, né? Mas vocês fazem com uma camadinha mais grossa. Para ficar resistente um pouco o corpo do boneco, tá? Pronto. É refazer isso aqui, ó. Vou dar os cortes aqui. 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 E do outro lado. Aqui, ó. Pronto. Agora, vamos fazer aqui, ó. Na linha aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Como fica? Vai aqui. Pega aqui assim, ó. Droba isso aqui para dentro. E isso aqui para dentro, ó. Olha só. Também. Para poder fazer a colagem, tá, pessoal? Aqui, ó. Para fazer a colagem aqui, assim, ó. É como se tu fosse fechar a caixinha. Mas não é fechada aqui, ó. Fica assim, tá? Que é o modo desse boneco. Aí, no caso, vocês querem pintar por trás, né? Do boneco. Fazer algum detalhe, alguma coisa tipo assim. Aí, vocês, antes de fazer a colagem, né? Você vai fazer a marcação aqui. E vai fazer o que que tem atrás do seu personagem, tá? O mesmo detalhe. Alguns detalhes, né? Que será igual o da frente, um pouco. Tá? Mas se não quiser deixar em branco, deixa em branco. E faz a colagem aqui, ó. Eu não vou pintar atrás, porque vai ser muito demorado, tá, pessoal? Então, eu só vou fazer a colagem. Deixa eu abrir a cola aqui. Ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai fechar aqui, né? Fechar só aqui. E fechou. Ó. Então, eu vou colar aqui, tá, pessoal? E daqui a pouco eu volto. Senão, o vídeo fica muito... Falta os braços e as pernas, né? Aí, fica muito demorado. Mas, tá dando pra vocês pegarem, né? Simplesmente, você vai jogar aqui. E jogar aqui. E colar aqui também, ó. Que é o corpo do boneco, tá? Pronto. Vou colar e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Já colei, ó. Pronto. Agora, aqui tá o corpo já pronto, tá? Como eu falei pra vocês. Antes de fazer a colagem, você quiser fazer detalhe por trás do boneco. Pra ficar uma coisa mais, né? Um bonequinho mais chique, né? Pronto. Aqui é um boneco simples, como eu tô falando. Vou falar pra você novamente. Que esse aqui é um boneco qualquer que eu estou fazendo. Só pra mostrar pra vocês o que que você vai fazer, né? Os detalhes do corpo do seu personagem. Eu estou fazendo só um boneco qualquer. Eu escolhi fazer a camisa azul e uma calça. Então, vamos lá. Vamos fazer as pernas, né? As pernas. Deixa eu pegar as papadinhas aqui mesmo. As pernas, você vai fazer o quê? Você vai pegar, né? O corpo do seu boneco. Pra você ver que tamanho você quer as pernas do boneco. Eu vou olhar aqui, né? Eu vou colocar aqui no meio. E vou fazer isso aqui, ó. Definir o tamanho. Pronto. Isso aqui. Não sei se vai ficar grande ou pequena. Pronto. Aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Quando vocês for fazer a perna, pessoal, vocês têm que medir, tá? Vocês têm que colocar, assim, um corpinho aqui, assim, ó. Ó, pra fazer uma perna e depois a outra. Pra ficar as duas igualzinhas aqui, ó. Tá? Sem passar. Sem uma ser larga, a outra ser estreita. Pronto. Eu já fiz aqui. E pronto. Vai fazer o mesmo processo. E como eu fiz, né? Um processo, eu quero dizer assim, né? Fazer a mesma coisa, né? Que eu fiz para o corpo. Pronto. Aqui. Fazemos assim. E fazemos assim. Tá? Aqui, ó. Pronto. Se ficar grande, assim, aí depois dá os cortes. Pronto. Simplesmente assim. E aqui, ó. Aqui é onde vai fazer... Onde vai colar, tá? E essa parte aqui é fechada. Não. Aqui é a parte do pé, ó. Do pé do boneco. Onde você vai colocar um sapato. E, ó. Aqui é onde vai ser o pé do boneco, tá, pessoal? E aqui é onde vai colar. Aqui, ó. Essa parte aqui. E essas duas partes aqui que eu vou fazer... É onde vai fechar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou fazer assim. Pronto. E aqui também. Aqui é onde vai fechar. E aqui vai fechar. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Pronto. Aqui, como é a parte das pernas. Então, eu vou... Vou pintar de... Aqui, essa parte aqui. Eu vou pintar de vermelho, né? Que é a parte da calça. Um ligeiro. Para o vídeo não ficar tão longo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Não vai sair muito bonita a pintura. Porque eu estou fazendo rápido, né? Para o vídeo não ficar tão longo. E pode ser que não dê, né? Dependendo da memória do celular. Pronto. Aqui. Aqui é o sapato. Eu vou escolher uma cor preta. Vamos ver. Aqui é a parte do sapato. E aqui. Novamente pintar aqui de vermelho. Que aqui é onde vai fazer. Vai drobar. Aqui também. Vermelho. E vermelho. Pronto. Agora vamos recortar. Aqui, ó. Aqui. Um corte aqui, ó. E aqui. E um corte aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Aqui droba. Droba. Eu defini a largura das pernas do boneco. Vai ser essa. E aqui, ó. Aqui vai colar, ó. Eu vou colar. Ver se dá para. Cola rapidinho aqui. Ó. Cola. Tá? E aqui é o pezinho dele, ó. Ó. Mais uma vez. Se você quiser pintar por trás também, né? Já como se você pintar aqui o corpo por trás. Você tem que pintar também as pernas por trás também, tá? A não ser que você queira deixar branco. Pronto. Aqui. Vai fazer conforme o detalhe que tiver na roupa do seu boneco, né? Aqui é assim, ó. Vou colar aqui também. E essa parte aqui que vai ficar. É onde vai ser colada aqui, ó, pessoal. Essa parte aqui, ó. Vai ser colada. Deixa eu ver. Não, aqui é assim, ó. Eu vou fazer assim, tá? E vou colar aqui, ó. Aqui, ó. Tá, ó. Esse papelzinho aqui que ficou assim, você droga ele para cá assim e cola aqui, ó. Eu vou colar e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Colei a primeira perna do boneco, ó. Aí, depois, para fazer a articulação dele, você simplesmente dá um corte aqui no meio, ó. Entre a coxa, né? E a canela. Aqui. Ó, dá um cortezinho aqui e o outro do outro lado aqui, ó. Igualzinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Dei um corte aqui do lado e do outro igual também. É a articulação dele, né? Pronto, aqui, ó. Aí, vai fazer isso aqui, ó. Vai drogar aqui, ó. Já fica a articulação do boneco, né? Ó. Que ela vai, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Ó. A articulação do joelho, né? Desculpa o barulho aí, tá, pessoal? É galo aqui na frente. Estou fazendo esse vídeo... Pela manhã, né? Escolhendo um horário que seja menos barulhente, mas não tem como fugir, né? Sempre tem que ter algo, um barulho de algo, né? E é pronta aqui a articulação, ó. Tá? Eu vou fazer outra perna, pessoal. Fora do... Né? Vou dar um pausa aqui e vou fazer a outra perna, tá? Porque senão fica muito demorado. Vai ser igualzinha essa aqui, ó. Pra mim poder colocar aqui. Então, dá pra vocês entenderem, né? Então, eu vou fazer a outra. E trago já lá pronta. Pra colar aqui junto com vocês, tá? Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Com a outra perninha do boneco. Como eu falei pra vocês, que eu ia fazer fora da câmera aqui, né? Já fiz ela, ó. Igual. Não tem segredo, tá? Aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Tá? Vou colar e depois fazer o corte, né? Pra articulação. Pronto, ó. Coloquei cola aqui. Essa parte. Minha tá um pouco suja aqui, mas não repare, tá? Deixa eu... Deixa eu... Tirar isso aqui, que... Quando eu mexo em algumas coisas, pessoal... Alguma coisa aí fica... Pronto aqui, ó. Coloquei cola aqui. E vou colar aqui assim, ó. Ó. Esse papelinho que fica aqui... Vai ser colado aqui, assim, ó. Ó. Vou colocar aqui, né? Embaixo pra você... Aqui, né? Tá saindo fora da câmera. Não pode, né? Vocês têm que ver. E pegar o passo a passo aí. E como você pode fazer esse modo de boneco. Incrível e fácil de fazer. Deixa eu ver aqui. Tá troncha. Vocês, quando for fazer o de vocês... Aí vocês dão uma olhadinha, ó. Esse aqui tá de camadinha fina, né? Que é uma folha só, ó. Mas tá ficando legal, né? Aqui, ó. Só é fazer com calma. Como é... Vai ser por fora da câmera, que você vai estar fazendo, né? Não vai ser tutorial. Então, você pode fazer com calma, com paciência. Pra o boneco sair bem chique. Vai sair show de bola, né? Segura aqui, ó. Pra colar. Aqui, às vezes, a cola pisa na bola, né? Agora a gente... Vamos encontrar gravando. Fazendo gravando. Não, tá aqui, ó. Ó como tá, ó. Tá vendo? Não fica, né? Vai a cola. Não vai descolar, não. Pronto. Aí vamos dar o corte, né? Na articulação. Do mesmo jeito que a gente deu na outra. Aí fazemos aqui, ó. Certinho com a outra. Dá um corte aqui. Vamos agora dar o corte na outra. Então, vem por aqui por baixo. Olha lá, ó. Onde é? Ó. Tá saindo fora da câmera. Pronto. Ó. Dei um corte aqui de um lado. E do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí fazemos isso aqui. Ó. Ó. Tá vendo? A articulação desse boneco. Ó. Segura os dois pezinhos dele aqui. É desse pé, não. A articulação dele. Como assim. Aqui tá molinho. Como vocês sabem, né? Que eu estou fazendo com uma folha só. Mas vocês fazem com camada, né? Com o papel que eu uso aqui, ó. Aí vai fazendo peça por peça. Eu uso esse papel pra fazer esse boneco, tá? Ó. Já grossinho, já, né? Esse aqui eu tô fazendo porque eu tô ensinando a vocês. Como vocês podem fazer. Mas com a camada, vocês fazem com a camada mais grossa. Pra ficar bom pra drobar. Mas ficou, ó. Show de bola. Pronto. Agora eu vou fazer os braços. Os braços praticamente é igual a esse aqui, né? Com a parte da camisa. Depois eu faço os detalhes. Eu vou fazer... Do mesmo jeito que é as pernas, pessoal. É o braço, tá? Então, eu acho que eu vou fazer... Aqui, ó. Do mesmo jeito mesmo aqui, ó. Do mesmo. A largura, o bracinho. O tamanho pode ser menor, né? Que vem até aqui. Eu vou fazer os dois braços fora da câmera. Vou dar pausa aqui. E daqui a pouco eu volto com os dois bracinhos pra colar. Junto com vocês. Tá certo? Pronto, pessoal. Voltei aqui com um dos braços feito, ó. Depois eu vou fazer o outro, tá? Eu vou colar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Depois dele pronta. Aqui o bracinho aqui, ó. E a parte da... Da manga da camisa, né? Que é uma camisa simples que eu fiz pra esse boneco. Ó. E vou pegar um pedacinho de papel desse aqui. Vou colar... Aqui, ó. Vamos colar, né? Vou colar junto com vocês. Pra vocês verem. Ó. Depois de pronto. Cola aqui, ó. Cola aqui. Ó. Depois... Vamos colar aqui, ó. Tá? Eu vou cortar mais um pedacinho. Do outro lado. Depois eu coloco também. Aqui. Vamos colar aqui. Ó. Vou pegar aqui. Cola. E vamos colar o braço do boneco. Ó. Cola aqui, ó. Deixa eu colar aqui direitinho. Aqui é a cola verde. Com a folha molinha aí, fica... Que é o bracinho do boneco, ó. Se vocês quiserem fazer uma mãozinha e colocar aqui, vocês fazem, tá? Ou se não desenhar, né? A mãozinha aqui só, simplesmente. Vou fazer uma mãozinha, né? Para que possa botar o acessório, dependendo do seu personagem. O que que ele vai estar com ele na mão. Olha aqui como tá ficando o boneco. Agora aqui vamos fazer a articulação, né? Que é a articulação desse aqui, assim. Ó. No meio. E dá um corte aqui. E dá um corte do outro lado. Igual. Deixa eu ver onde é que foi que eu dei. Aqui, ó. Pronto. Dei um corte, porque essa articulação, ela vai fazer não igual a perna, né? Porque a perna, ela faz assim, né? Ó. Já o braço é pra cima. Droga pra cima, ó. E pronto. Tá molinho. Porque a folha... E essa escola fica molhada. Essa escola branca, né? E mais no papel fininho, assim, né? Que nem uma folha só de papel. Só é deixar secar, se vocês fizerem assim. Mas eu recomendo que seja com a camada mais grossa, tá? Aqui eu só tô fazendo assim, porque eu estou ensinando como é que você pode fazer. Aqui, ó. Pronto. Aqui já tá a articulação dele, ó. Que é essa aqui. Deixa eu dobrar aqui direitinho. Pronto. Depois fecha. Faz assim. Pronto, ó. Tá vendo? Aqui você usa a sua criatividade pra colocar uma mãozinha, né? Aqui, ó. O braço já tá pronto aqui. O primeiro braço. Agora vamos fazer... Vou fazer o segundo fora da câmera e trago ele já pronto pra colar junto com vocês também, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Voltei com o outro bracinho já pronto aqui, ó. Vou colar aqui, né? Outro braço do boneco. Ó. Colar outro... Outro... Papelzinho desse aqui. Tá? Ó. Colar aqui um pedaço de papel desse. E novamente, colar aqui, ó. Também, ó. Ó. Colar aqui, ó. Vamos colar, né? Vamos colar aqui, ó. Segura aqui pra colar. Ó, como tá ficando o boneco. A cola, quando pega no dedo, ela... Quando ela gruda no papel. Se não tiver cuidado, não tomar cuidado. Ó. Ó o bonequinho. Tá vendo, pessoal? Vamos fazer a articulação do outro braço, né? Desse aqui que eu coloquei agora. Vamos fazer a articulação dele. Dá um corte aqui. Dá outro corte do outro lado. Eu vou pegar por aqui, por baixo. Um. Dois lados. Desse lado e do outro. Se vocês quiserem fazer a articulação antes de fazer a colagem, né? Será melhor, porque na hora de cortar, de fazer o corte, fica ruim um pouco. Tá vendo, ó? A articulação do braço. É essa, né? Essa aqui, ó. Os braços. O boneco fica com os braços abertos, ó. Essa aqui. As pernas. Ó. Essa articulação aqui, ó. Tá? E o sapato, ó. Ou o sapato, ou seja lá o que for que o seu personagem tenha, você vai fazer conforme, né? Vai fazer os detalhes conforme o seu personagem. O personagem que você for fazer, tenha. Tá? Esse como é um boneco que eu... Um boneco qualquer. Tipo, eu coloquei uma camisa nele, né? Uma camisa, uma calça vermelha. Simplesmente um sapato preto, né? Aqui, ó. O braço dele, tá? Uma camisa, cor de pele aqui. E não fiz a mãozinha, tá? Porque a mãozinha você pode usar a sua criatividade e fazer uma mãozinha que você queira fazer do jeito que você quer fazer, tá, pessoal? Então, agora eu vou fazer a cabeça, né? A cabeça do boneco, tá? A cabeça também é opcional, né? Vai depender de você, de como você quer a cabeça para esse boneco aqui, esse formato de boneco. Eu vou fazer uma cabecinha pequena. Simplesmente a cabeça. Dependendo do seu personagem, também. Vou fazer uma cabeça pequena aqui, ó. Fazer assim, tá? Eu vou fazer do mesmo jeito que aqui, ó. Do mesmo jeito que o corpo, né? Só que é um quadradinho pequeno, tá? Ó. Pronto. Isso aqui, simplesmente isso aqui você vai fazer, ó. Esse modo de cabeça aqui também vai ficar... Vai ficar assim, ó, né? Aberto por trás da cabeça. Então, é desse jeito aqui. Ó. Aí, se você quer essa cabeça desse jeito aqui, e você quer fazer isso, e o seu personagem não tiver cabelo grande, né? Tipo. Aí, você vai... Eu vou fazer... Eu não sei se vai combinar, né? Porque também vai a combinação para esse corpo desse boneco. Mas, eu vou fazer logo essa cabecinha aqui, tá? Eu não vou fazer... Personalizar, não. Nem pintar, não. Quer dizer... Eu vou fazer... E vou pintar. Vou pintar a parte preta. Quando fica o cabelo do... Do personagem, do boneco, seja preto, né? Esse boneco eu estou fazendo. Aí, eu pinto aqui, ó. Do lado. Do lado, né? De cima. Deixa eu fazer aqui, essa parte aqui, né? Que eu esqueci que vai drogar para fechar. Ó. Preto também. E aqui, cor de pele. E aqui, para fechar também. E fechar também. Então, aqui, pode ser preto também. Pode contar que o cabelo do personagem, do boneco, seja o cabelo preto, tá? Aí, se eu quero fazer o rostinho fora a parte, para colar em cima dessa cabecinha aqui, né? Dessa cabeça do boneco. Faz o rosto fora a parte e colo aqui, tá? Eu vou ver qual a cabeça, qual o rostinho que vai combinar com esse corpo aqui. Então, você faz isso aqui, ó. Corta. Ó. Você corta. Eu não pintei aqui no meio, porque aqui era onde poderia ser o rosto, né? Dependendo do personagem, se você quer fazer o rosto fora a parte e colar. Então, você só vai fazer isso aqui. Isso aqui, ó. Dá um corte assim. Aqui do outro lado também. Depois, vai fazer isso aqui, ó. Ó. A cabeça ficou muito miudinha, né, pessoal? Mas, vocês vão escolher o tamanho. Mas, vai fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Para poder fechar isso aqui, ó. Ó. Para fechar. Fechar aqui, né? Não atrás. O que eu quero dizer fechar é isso aqui, ó. Mas, isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar assim. Não, vai ficar assim, mas não vou colar. Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar essa cabeça aqui, ó. E trago para vocês colada já, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Com a cabeça já colada, tá? Ó. Saiu bem miudinha, né? Ó. Olha como vai ficar. Ela miudinha assim. Vai ficar assim, ó. Cabeça do boneco, né? O corpo ficou um pouco evoluído. A cabeça ficou pequena. Mas, você faz uma cabecinha maior, tá? Conforme você vê o corpo do seu boneco, você vai ver. Vai definir. Vai analisar. Como vai ser a cabeça dele, tá? Mas, desse mesmo jeito aqui que eu fiz, ó. Um quadradinho fechado. Isso aqui não fecha, porque aqui vai ser colado aqui assim, ó. Ó. Tá? Isso aqui ficou pequenininho. Pronto. Aí, se você quer fazer um rosto para colocar aqui em cima. Então, eu vou fazer um rostinho aqui. Do mesmo formato do quadradinho. Ó. Fazer um rostinho de um boneco. Tá? E o meu jeito, tá? O rosto dele. Fazer a orelha. Fazer. Vamos fazer. Vamos colocar aqui um cabelinho dele. Vou fazer esse cabelinho aqui, ó. Aqui. Ó. Fazer um cabelinho. Cacheadinho. Dependendo do cabelo do seu personagem, você vai fazer. Isso aqui. A sobrancelha. Fazer um olhinho. O nariz. Pronto. E aqui eu pinto. Cor de pele. Cor de pele. Que é a língua, né? Vermelha. Que ele está tipo rindo, né? Com a boca aberta. Aqui, ó. E aqui. Como aqui a cabeça dele aqui é preta. Vai ficar por trás preto. Fica de lado preto também, né? Então. É preto. É a cor que eu dei para o cabelo. A cor do cabelo desse bonequinho aqui, tá? Você vai colocar a cor do cabelo do seu personagem. E o rostinho do seu personagem. Isso aqui é só uma criação, né? Para colocar nesse bonequinho que eu fiz, tá? Vou arrasar aqui. Eu não tenho muita paciência. É uma bagunça. Ficou uma bagunça. Só um pouco, meio que... Desculpa aí, tá, pessoal? Mas... Vamos lá. Cortar o rostinho, ó. Vamos rápido. Porque senão a câmera não vai dar. Eu vou perder o meu tempo. Se parar o vídeo, pessoal. Me desculpe aí, tá? É porque a memória do celular pode não ter dado, tá? Se parar aqui no final do... Do tutorial, né? Quando parar assim, é porque a câmera não deu para gravar tudo. O tutorial é muito longo. Aqui, ó. Pronto. Ó, pintei aqui dos lados. E vou... Colo aqui, ó. Vou colar aqui, tá? Rapidinho. Pra colocar a cabeça do boneco. Coloca a cabeça do boneco aqui, ó. Colo. Pronto. Ó, ficou aqui o rostinho do boneco, né? A cabeça dele fica por trás, assim. E vou colar aqui. Vamos lá. Rápido, pra dar finalidade ao vídeo. Se você quiser fazer só o rostinho, aí você vai escolher como você quer a cabeça do seu boneco, tá, pessoal? Aqui eu tô fazendo desse jeito. Mas você escolhe, né? Pelo menos a cabeça você escolhe. Como é que você quer o formato da cabeça do seu boneco. Aqui, esse bonequinho aqui ficou assim, ó. Ó. Os bracinhos, as articulação. Ó. Desse jeito aqui do boneco incrível e fácil de fazer, tá? Então, mais uma vez, se você quiser fazer a pintura, você faz antes de fazer a colagem, tá? Por trás, né? No caso, né? Os detalhes por trás do boneco. Então, tá aqui, ó. Um bonequinho incrível e fácil de fazer. Você que me pediu, espero que tenha gostado, tá? Deixa o like. E pra você que é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aquele like. Compartilhe pra geral e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte, com papel, postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir, fui. Falou. Tá um pouquinho medo. Deixa aqui. Vou ajeitar a cabeça dele, né? Falou. Falou.